Agora de incêndio, é que na noite de ontem um incêndio foi registrado no terceiro andar de um condomínio localizado no bairro Jardins, na zona sul de Aracaju. Olha só a destruição, que susto, hein? Segundo os bombeiros, não houve vítimas, apenas danos materiais e graças a Deus. Porque olha só como ficou a situação dessa residência, desse imóvel, né? Destruído completamente aí pelo fogo. Graças a Deus, danos materiais que podem ser recuperados, mas sem vítimas. E a gente lamenta, claro, o prejuízo, mas graças a Deus comemora aí que não teve nenhuma vítima.